salve salve rapaziada do canal já tá aí na área bom meus amigos vamos por um vídeo aqui é sobre scalp que a gente tem focado aí na durante as nossas semanas estou focando mais no euro dólar é a sessão nova iorque né então acompanha o final é que eu vou dar uma dica a respeito de scalp euro dólar né eu dou dólar eu tava fiz uma operação aqui semana a semana não é terça feira segunda-feira não acompanhei é terça feira eu peguei essa operação e ontem não deu pra pegar nada que ele não voltou nele só esticou né então essa operação aqui de ontem eu tava vendo uma região aqui em cima já tinha dado o nosso choco aqui em baixa e perdeu tendência pra nós desceu a criando liquidez é isso que a gente vê aqui né crianças regiões de liquidez para depois ele pega essa liquidez e vai para a direção contrária então aqui ó foi uma operação uma operação aqui ó eu peguei 70 pontos aqui de stop pra 4 para 1 mais ou menos para 280 pontos ó 4 para 1 e sair fora pagou mais pagou até mais ainda mais é quando vai que já vai chegando a hora da tarde vai entrar à noite ele fica todo amarrado então sai da operação e aguarda outra sessão cara basicamente né então aqui em 15 a se liga só no movimento que a gente tá olhando aqui ó tá vendo ó o nosso h4 a gente já sabe que ele tá numa eu pegar que a canetinha é uma possível perna de correção que estava para a correção né isso é que o 50% toda essa perna dólar de queda aqui ó então ele já fez um pullback considerável aqui pra cima é a minha área primeiro de venda entendeu aqui pra cima eu quero vender então eu espero só um tempo gráfico menor alinhar para baixo também aqui ainda não deu né o o choque aqui né que ó a inversão de caráter aqui na h4 mas já tá numa região boa pra encontrar a venda tava procurando uma aqui mais ou menos um apoio nessa região porque aqui teve uma aceleração bem legal de preço aqui provavelmente a gente teve um big play mas se der uma reaçãozinha boa aqui para mais que der um 4 para 1 ó já dá uma operação entendeu a gente já tá para cima do 50% aqui no macro né a nossa região de venda então o que que eu faço desse para em 15 e m15 aqui ó eu consigo ver aqui ó nesse fundo aqui para mim ele já mostrou o início da inversão de caráter ele leva o último topo e volta a romper então basicamente ele rompe a tendência né para baixo rompeu esse fundo aqui ó então possivelmente ele pode estar iniciando outra perna de queda aqui né uma perna de queda né então essa é a idéia da inversão de caráter né que que eu fiz aqui ó durante todo esse movimento aqui foi de ontem essa pernada aqui de ontem aqui foi diante de ontem à tarde ele veio formando liquidez ó agora ele lá onde aos extremos que sempre vale buscar eu coloquei uma ordem pendente lá e a gente aguarda essa ordem tá com 90 pontos ali mais ou menos ó 90 pontos de stop 92 pontos mais ou menos aqui já daria um 4 para 1 mais ou menos aqui ó então vamos ver como que ele vai a gente já pode proteger essa ordem aí ó vamos ver já deu uma reação bem bacana mas só pra mostrar as sombras são regiões bem importantes né foi lá buscou você aumentar cada vez que você aumenta mais do seu seu tp né cara aqui ó já vai dar quatrocentos poucos pontos ali ó mas dificulta mais é abaixo sua taxa de acerto né porque aqui na H4 beleza nós estamos até esperando esse movimento de continuação de queda aqui ó mas ainda ele pode dar vários para o bequinho ainda até chegar aqui pra depois entendeu então é legal operar sempre quando os tempos gráficos se alinham né é isso que a gente vem tentando buscar ó aqui isso já dá pra proteger a operação ó quando ela caminha dois para um já mais ou menos aí ó rouba uma estrutura que tá próxima o que que é você já protege a operação né então aqui ó vamos ver já pode proteger a operação tá cuidando quantos pontos aqui ó 170 entendeu já deu dois para um tranquilo aí já mas então é isso fui mais para comentar a operação assim aqui ao vivo buscando para vocês acabou de dar entrada tava só aguardando aqui o alerta né mas enfim agora é só conduzir a operação de acordo com o que você quer buscar 4 para 1, 5 para 1, 10 para 1 quanto menos você diminui o seu risco retorno aqui mas você aumenta sua taxa de acerto tem uma correçãozinha a gente precisa ser perfeito aqui né a gente precisa ser lucrativo então se ele der uma reação dessas de 3 para 1 volta no zero então é uma balança né cara onde você tira de um lado põe do outro então você tem que ver como você vai fazer esse gerenciamento no outro vídeo eu volto falar mais disso mas é basicamente as operações que a gente vem buscando assim não é todo dia que tem entendeu se for ver que tá o movimento meio contra né porque tá fazendo o pivô para cima tá vendo mas ele já virou caráter para nós né nos tempos gráficos menores numa região boa premium de h4 então vale uma operação aí meu jovem beleza então é isso meus amigos vamos comentar aí se você tem alguma dúvida sobre o que eu fiz aqui basicamente a gente vem seguindo as estruturas aí como ele fez esse choque aqui que eu não comentei agora é só aguardar ele voltar naquela região que a gente detectou com o põe lá né order block lá ó essa vela verde aqui ó o último movimento de alta antes dessa velona vermelha de gol teve um gol aqui né então a gente graça essa região ah eu não quis colocar bem no início aqui a minha ordem ó porque pode acontecer ele chegar bem próximo aqui pão encostar e voltar porque o stop vai ficar muito grande e fica um stop mais de 100 pontos então para diminuir ainda mais o stop para ficar na faixa de 700 70 80 pontos aí no máximo mas que isso já não pega então tá vendo ó base de 66.70 pontos já deu nosso stop o churibola foi só para baratear ele então você pode usar no início pode usar no 50% dessa região aqui mas que negócio você corre sem ficar fora de encostar aqui não falei é tudo uma balança tem que fazer os backtest mas numa situação que nem essa eu queria até buscar uns 3 para 1 ou 4 para 1 uns 3 4 para 1 no máximo aqui né porque tá um movimento bem de alta aqui ó tá vendo ó bem forte que ele acabou de romper topos aqui anteriores né ó tá vendo ó que foi usado como liquidez pode ter sido usado como liquidez para ligar esta região aqui ó eu tô de olho também ó entendeu então se não respeitar aqui onde ele vai respeitar agora é aqui aqui a gente aguarda uma inversão de caráter lá no tempo gráfico menor na hora que ele volta vai ter aqui o nosso nossa região de oferta para pegar a venda para tentar alinhar esse movimento entendeu porque aqui jovem aqui já vai ser uma região para mim bacana de venda aqui na H4 então já estamos dentro dela né mas chegando aqui vai ser melhor ainda porque tem um order block de H4 churibola então é pagando para ver stop curto e vamos que vamos se tiver alguma dúvida meus amigos deixe o comentário aí abaixo vou tentar responder a todos aí e logo logo eu vejo mais vídeos aí porque não é sempre que tem operação né tô tentando fazer uma duas por dia no máximo aí beleza meus amigos então é isso é acompanha depois do final da operação aí o link do treinamento aqui abaixo o link para criar conta na corretora aí ó spreadzinho bem maroto para quem quiser outros pares vem aí ó dá uma olhada spreadzinho bem bacana né e se você quiser criar conta com esse spread o link tá aqui abaixo churibola até a próxima e vamos que vamos e aí